Pô, eu não assisti, você assistiu eles no Flow, Apocão? Foi da hora? Não, não, não vi ainda, cara, porque eu queria ser... Não, eu já vi cortes, né? Por que eu odeio a Imperial? Não, é porque eu quero assistir bastante na live, sabe? Ah... Faleizão, né, mano? Ele é feito pra dar entrevista também, né, mano? Mano, eu vi só um... Não vi nem os cortes, nem nada, né? Por razões óbvias, mas verei. Mas eu vi só um negócio que talvez o Fallen falou que não seja o último ano dele. Olha essa parte, eu nem vi. Tem o Lois de Dali, não foi? É, legal. Eu acho que foi, eu vi em algum lugar, velho. E que poderia ir pra um time do NA no futuro, não é isso? Mano, se eu sou o Fallen, sério mesmo, velho, eu faço que nem o Cristiano Ronaldo fez, velho. Eu iria pra EG, pedir um salário de 300 milhões de euros mensais. E os caras de EG, cara, se eles estão levando Jorge Gerador, Júnior, 15 jogador, velho. Imagina, o Fallen chega pro cara de EG e fala, velho, eu tô afim de jogar na EG aí. Acabou, velho, acabou, velho. Pô, vai ser o nosso salário, não é? Porra, isso que enganou. Cara, não, e já pensou, tipo assim, ele ir meio que pra arrumar o rolê? Pode dar tudo pro Fallen, tá ligado? Tudo, me dá o time. Me dá os 15 jogadores.